Sérgio Pérez punido para o grande prêmio da Espanha e temos também uma situação completamente ruim na Mercedes, vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas, inclusive da Red Bull, da Mercedes, você encontra na Paddock BR, tem moletons também, um preço super legal e produtos de alta qualidade, com o cupom Ressac F1 você tem desconto e frete grátis. F1 Manager 24 vai lançar mês que vem, compre na pré-venda pelo melhor preço que você vai encontrar lá na Instant Gaming, o link está aí na descrição e tem também vários outros lançamentos gigantescos, além de gift cards também para consoles lá, então entra no link aí embaixo. Vamos falar sobre Sérgio Pérez porque ele foi punido e vai perder três posições para o grande prêmio da Espanha, só que o pessoal não está compreendendo muito bem até que ponto essa punição foi justa ou não foi. Primeiro, por que ele foi punido? Pérez foi punido porque após a batida ele levou o carro até os boxes, ele foi orientado pela equipe a levar o carro até os boxes, só que isso não poderia ter acontecido de acordo com o que está sendo argumentado pela direção de prova, pelos comissários, porque Pérez estava com o carro muito danificado e que poderia trazer um prejuízo à prova, com peças do carro inclusive caindo na pista, então ele colocou em perigo a integridade dos demais e tudo mais ao levar o carro da batida ali na pista até os boxes, ele não poderia ter mantido o carro na pista, era para ele ter parado. E a própria Red Bull admitiu que pediu para o Pérez levar o carro até os boxes para evitar um safety car naquele momento, porque na ocasião o Lando Norris estava conseguindo um ritmo um pouco superior ao Verstappen ali toda a volta, estava na casa dos 5 segundos a diferença, então para a Red Bull não seria interessante você deixar o Norris encostar no Verstappen, já que em tese o Norris poderia apresentar um ritmo melhor e ultrapassar o Verstappen. Então a própria Red Bull admitiu e ela foi multada e você tem a punição para o Pérez em 3 posições. A punição é justa? Se você for olhar pelo lado de que o carro estava danificado de uma forma que ele não poderia ser consertado, já que foi a asa traseira, eu acredito que a punição é justa. A asa traseira não tem conserto, quando ela é danificada daquele jeito, não é que nem a dianteira que você simplesmente tire e coloca uma nova. A asa traseira depende de muito mais tempo para você tirar e tudo mais, enfim, os carros abandonam quando é assim. Então eu vejo como sendo uma atitude errada da Red Bull ter pedido ao Pérez para levar o carro até os boxes, deveria ter abandonado mesmo, deixado o carro ali no cantinho. Então a punição acaba sendo pelo vacilo. Tentaram dar uma de esperto ali para não ter o safety car, mas no final acabaram sendo prejudicados com essa estratégia. Só que falando da corrida do Pérez, o Christian Horner criticou. Falou que o final de semana foi muito ruim mesmo para ele e que eles deram sorte da Ferrari também ter tido um final de semana horroroso, já que nenhum dos dois carros pontuaram. Só que o Christian Horner reiterou aquilo que nós estamos falando há muito tempo. Você precisa dos dois carros pontuando se quiser vencer o Campeonato de Construtores. A Red Bull deu uma sorte enorme. Por que a Red Bull deu sorte? Porque a Ferrari, em via de regra, pontua com seus dois carros bem e a Red Bull com o Pérez tem tido uma oscilação muito grande. Então o mais provável para as próximas corridas é justamente continuar isso. A Ferrari marcando pontos com seus dois carros, indo para pódio e tudo mais, enquanto a Red Bull sofre um pouquinho ali com o Pérez, ficando muito atrás dos demais. Então ela deu sorte, por que se a Ferrari coloca os dois carros ali nos pontos, seria complicado para a Red Bull. E agora para o GP da Espanha, obviamente, o Pérez vai ter um trabalhão, porque tem três posições de punição, o que já é ruim para ele. Nós vamos sair agora do lado ruim azul dos touros e vamos ali para o lado da Mercedes, o lado prateado. Por que a situação lá não está legal? E isso eu me refiro a Lewis Hamilton. Após o grande prêmio do Canadá, Toto Wolff mandou uma mensagem de rádio para o Hamilton ali, quando ele estava voltando para os boxes e tal. E o Hamilton não respondeu, ficou fazendo ali com a cabeça aquele sinal de negativo, né? Ao longo da prova, Hamilton reclamou. Publicamente, nas entrevistas pré, pós-corrida, Hamilton tem reclamado já há algum tempo, mas no Canadá aconteceu de novo. Hamilton reclamando publicamente do carro da Mercedes, inclusive colocando aí no ar uma possibilidade de sabotagem, já que o carro dele na sexta-feira funciona de um jeito, quando chega no Qualy funciona de outro, e isso ele tem reclamado já há algum tempo. E as estratégias também não têm sido muito boas para o Lewis Hamilton. É claro que a estratégia é um conjunto equipe-piloto, mas na maioria das vezes é a equipe quem define esse tipo de coisa. E o Hamilton não está satisfeito, inclusive ele tem um pequeno debate ali sobre o pneu que ia usar naquele último instint com o seu engenheiro, que eles explicam o porquê do pneu duro e tudo mais, e o Hamilton não gosta da explicação. E realmente, eu acho que todo mundo concorda que a Mercedes vacilou em não colocar um médio novo, que o Hamilton ainda tinha, ou até mesmo dependendo de um pneu macio, se tivesse um macio ali que não tivesse tão desgastado, às vezes só com uma volta ou algo assim. Então a Mercedes vacilou e perdeu a oportunidade de, quem sabe, buscar uma posição melhor. A situação claramente não está boa. Tem alguma coisa rolando nos bastidores, o Hamilton claramente está ficando incomodado, achando que está tendo algum tipo de sabotagem, ou pelo menos a equipe o está afastando das coisas e dando prioridade para o George Russell. E os próprios fãs estão começando a questionar justamente tudo o que está acontecendo com o Hamilton, já que não é uma simples questão de performance. A forma com que as coisas estão acontecendo trazem essa estranheza ao público. Muita gente comentando nas redes sociais, no Twitter, aqui no YouTube também, que foi estranho o que a Mercedes fez e que ela precisa, inclusive a gente falando que ela precisa parar de focar no Russell, porque o Russell ainda erra muito, e devo concordar, e focar mais no Hamilton. Só que aí fica aquela coisa, né? O Russell precisa começar a assumir o papel dele de líder, que ele vai ser no ano que vem, e também você não pode focar no Hamilton, porque o Hamilton vai sendo aos poucos jogado de lado, o Hamilton com certeza não está mais participando de tudo que a Mercedes tem para o próximo ano. Eles até falaram recentemente, não, continua tudo normal, participando do planejamento. Duvido muito. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Adrian Newey, por exemplo, na Red Bull, em que já foi confirmado que ele já foi afastado de algumas coisas. Então é natural isso. Só que claramente você errar estratégias frequentemente do seu piloto e as coisas acontecerem de uma forma estranha, não ajuda no cenário total. Você pode ter um casamento aí terminando de uma forma bem melancólica, que é o que eu falo também há muito tempo aqui no canal para vocês. As juras de amor dos pilotos só duram enquanto o carro estiver rápido. A partir do momento que o carro não está rápido, as coisas não estão indo do jeito que ele quer, aí começam as críticas. Foi assim com qualquer piloto de domínio na história que você vê. É sempre assim. E com o Verstappen vai ser assim também na Red Bull, quando a Red Bull parar de ganhar. É normal, acontece com todo mundo. E o Toto Wolff, nisso tudo, deu uma entrevista depois da corrida, falando assim, digamos, de circunstâncias de corrida, falando, é, a gente poderia ter arriscado um pouco mais, mas foi bom, conseguimos dar um carro rápido e tal. Ou seja, tentando tirar aquele copo meio cheio, jogar ali para a imprensa aquele negócio de estamos evoluindo e tudo mais, só que o Toto Wolff muitas vezes se esquiva dessa questão do Lewis Hamilton. Então, quando ele é perguntado, é claro, ele não vai falar abertamente estamos sabotando o nosso piloto e tal. Ele vai falar que foi um erro de estratégia, que tentaram uma coisa com o piloto e outra com o outro e tal, vai ficar naquilo, né? Aquela coisa normal que sempre acontece, ninguém nunca vai admitir que está fazendo propositamente alguma coisa contra o seu piloto, até porque seria tosco pra caramba, né? Já falei isso também com vocês aqui, você prejudicar o seu próprio piloto é de uma burrice enorme. Mas é isso, tanto o Pérez quanto o Hamilton em situações muito difíceis, muito ruins, a do Pérez eu diria que é pior pelo carro que ele tem e por como as coisas estão acontecendo com ele, e Lewis Hamilton já está garantido pro ano que vem numa Ferrari, que aparentemente é bem melhor do que a Mercedes pro ano que vem, então a perspectiva pro Hamilton pelo menos é melhor do que a do Pérez a médio e longo prazo. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca, um grande abraço, valeu e falou!